Fala galera, beleza? Aqui é quem fala o Fabrício com mais um vídeo do Deletank Palace Ensinando um bug muito simples, que é o bug da Fugura Eu tinha feito aqui a gravação, mas daí acabou não saindo o som, não sei porque Eu acho que o Camtasia bugou, mas eu vou estar mostrando pra vocês como é que é Eu tô com um K500 aqui ó, tinha 800, eu vou mostrar a gravação aqui de eu fazer os negócios Aqui vocês compram todos os itens pra bugar a Fugura, vocês vão ter que comprar todas as roupas aqui Comprar tudo, e também a de menino vocês vão ter que comprar também, se você é homem, pode cobrar Aqui esses dois ativar não vai dar pra comprar, então tá tranquilo Vocês vão comprar tudo, depois de comprar vocês vão fazer o seguinte Depois de 7 dias ele vai vencer, ok? Esses atributos, esses ataques, agilidade, sorte, defesa vão descer pra caráter Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês só vão vir aqui e excluir as roupas da Fugura, ok? Daí vai voltar os seus atributos, e depois a mesma coisa, depois quando voltar os atributos Depois de uma semana, mais ou menos, vai descer Aí vocês vão lá na Fugura e compra de novo, que vai dar mais ou menos uns 50k de cupom Eu vou tá deixando o vídeo aí eu comprando a roupa, não sei se vai precisar, mas era só fazer isso mesmo, pessoal Era só comprar a roupa, comprar aqui as roupas da Fugura, chapéu, tudo Depois de comprar aqui tudo, comprou tudo, né? Aí vai subir aqui os atributos, vai investir, depois de uma semana vai descer os atributos, né? Daí vocês podem até equipar aqui agora, se quiser Vamos dar uma equipada aqui Equipando aqui, deu, tá bom assim Depois de vencer tudo, só excluir que volta os atributos, ok? Quando vencer aqui os atributos Então se você gostou, se inscreva no canal e favorite o vídeo, comente também Então tchau! E aí E aí E aí E aí